Rapaziada, tranquilidade total, Pedro Gantel no canal, mais uma vez, dia de hoje, 9h29 da manhã, exatamente o mesmo horário que eu tava gravando ontem, mano. O que que você tá fazendo agora? Cara, agora vai virar todo o início de vídeo, eu vou perguntar, o que que você tá fazendo 9h da manhã? Cara, ontem, no vídeo de ontem foi maravilhoso, que eu perguntei, galera, o que que vocês estavam fazendo 9h da manhã? Era um mais aleatório com o outro, aí você começa pelo começo, né? Tinha cara estudando, aí tinha um outro que tá trabalhando, aí tinha os mais preguiçosos, falou que tava dormindo ainda, que não acorda cedo, né? Pô, galera, 9h numa terça-feira, cês tão dormindo, cês tão de palhaçada com a minha cara, não é possível, ao menos que seja só folga de trabalho. Aí eu deixo cê dormir, não tem problema. Nossa, tá só um pouquinho alto o som do meu jogo, relaxou. Rapaziada, bagulho, é o seguinte, mano, o vídeo de hoje começou a Corrida Heróica, não é, eu ia falar da Corrida Heróica dos Youtubers. Que Corrida Heróica dos Youtubers, Pedro Gantle? Chega de Corrida Heróica dos Youtubers, tá maluco? Começou a nova Corrida Heróica, a Corrida Heróica do Pato, do mal, querido Pato. E, gente, tá tendo a Páscoa, aí, ó, só 300 de joia aqui pra você ganhar o lendário entrega da Páscoa. Vai, rapaziada, vai falar que não tá valendo a pena. Pô, tá valendo a pena demais. Já vou mostrar pra vocês que eu vi gente comentando nos meus comentários. Pedro Gantle, o Dragon Etéreo tá de graça, calma, calma aí, paciência, vamos lá. Nossa, tá barato, né, um over-heróico, cara. Caraca, cara, como é? Barato um over-heróico, né, só 85 reais, mano. Realmente essa daqui é a oferta que tá valendo mais a pena, rapaziada. Só vai, confia no jogo e essa oferta tá valendo muito a pena, 85 reais por um heróico. Obrigado, não quero, tamo junto. Do dia 13... Ah, eu já li isso daqui, não vou ler de novo, rapaziada. Dia 13 ao dia 30 de abril, amassando nas arenas. Ah, irmão, hoje a gente vai ter batalha de liga. Ah, não, não, batalha de arena. Ah, não vem com bagulho de inspetor, não. Ah, cara, não, sério, se tiver mais um evento do inspetor, é sério, não. Eu vou agora, eu finalizo o vídeo, eu vou lá pra São Paulo pular no Rio Tietê, lá. Sabe aquele rio poluidaço? Eu vou lá. Meu Deus, cara, não é possível. Não, não é. Traga favos de mel para deixar a abelha rainha satisfeita. É isso ou prepare-se para o ferrão, mestre dos dragões. Cara, pra mim, continua sendo um pato esse dragão aqui, esse dragão heróico. Desculpa, parece um pato, olha pra cara dele, ele tem um picão assim, um... Pô, mó pro gente boa, é muito mais legal um pato do que uma abelha, cara. Quem que liga pras abelhas? Assim, abelha é muito importante pro mundo, galera. Liguem pra abelha sim, porque sem as abelhas nós não estaríamos vivos, tá? Então não matem as abelhas, rapaziada. Mas um pato, pô, um pato é muito gente boa, cara. Eu gosto de um pato, velho. Gente, vamos lá então. Vamos começar vendo a corrida heróica. Vamos estar vendo nossos oponentes aqui, pô. Nossos oponentes já começaram. Ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte. O pessoal da minha corrida heróica aí anda cinco voltas. Aí eu fico top 1 na volta 6 e eu já ganho heróico. Eu não tenho nem que me esforçar, cara, pra pegar a volta 15. Por mais que pegar a volta 15 é bom, porque eu ganho algumas recompensas aqui no meio do caminho, como, por exemplo, o baú de esfera heróica, que eu tô precisando. Não tô precisando, na verdade, é mais ou menos. Bom, 20 joias, baús de verhar e abelha. Não sabemos pra que serve ainda. Não sei como que é esse evento. A gente já vai estar conferindo já já. Mas as recompensas, aparentemente, elas estão as mesmas. Deixa eu ver a skin do patão pra ver como que ele fica dourado. Uh, ficou chique, hein, o patão, velho. Cara, assim, na humildade, assim, na humildade. Eu não achei esse pato muito bom, não. Ele tem, cara, ó, ele tem dois elementos que eu preciso. Três elementos que eu preciso. Elemento elétrico, lendário e metal. Mas eu acho que eu não vou botar ali cinco estrelas, não. Eu vou esperar esse próximo heróico que vai lançar o dragão Anomalia Nobre pra ver se eu consigo botar ali cinco estrelas. Ou qualquer coisa eu boto voodoo, não sei. Vamos tá, né, conferindo nossos oponentes da corrida heróica. Galera, vamos lá. Vamos ver os nossos oponentes aqui. Caraca, bastante... Nossa, eu tô gostando dessa corrida heróica, hein. Bastante país diferente. Não tem só mexicano na minha corrida heróica, cara. Igual aconteceu da última corrida heróica. Só veio mexicano ou cara dos Estados Unidos. Nada contra mexicanos e cara dos Estados Unidos, americanos, né. Nada contra, mas, pô, cai sempre cara da mesmo país. Enche o saco, né. Primeiro, a gente tem um Starzy do Reino Unido. Top 2, a gente tem um Mar... Rosa Salé. Caraca, tamo com o Salá aqui, rapaziada. Do Egito. Fala dele. Top 3, a gente tem o Ayumu. Da Francie. Da Francie. Top 4, Brasugo. Top 1, Pedro Guntli. Respect me, please. Top 5, não é a Karen do México. É isso. Top 6, a gente tem um Hermano. Que não é Hermano, porque Hermano é da Argentina. Como que é um... Como que a gente chama um cara de Portugal? Que é nosso amigaço, né, velho? Porque Portugal hoje... Eu tento folhear um pouquinho de Portugal, um bocadinho, né. Mas, é... Não é muito bom o meu português de Portugal. Mas eu tento, eu prometo pra você. Top 7, a gente tem o C.I.L.U. Da Francie. De Nui. E top 8, a gente tem o Ed Painters. Da Holanda? É Holanda? Não sei que bandeira é essa. Acredito eu que seja Holanda. Se tiver errado, você comenta nos comentários. Deixa eu saber. Muito bom, gostei dos meus oponentes. Cara, eu nunca enfrentei um francês na Corrida Heróica. Dessa vez veio logo dois. Caraca... Vocês percebem que tá bem vazio, né, o meu habitat de terra. Pra eu ficar procurando terrinha com terrinha. Temos aqui o Ovo Feliz. Pelo amor de Deus, cara. Esse é o dragão mais troco. Já choquei na minha vida. O Pica-Pau. Não vou vender esse heróico, eu prometo. Ai, o Marés Nobres eu vendi. Esse daqui eu não vou vender. Eu prometo. Dragão Tanque. E por último, o dragão Defesa Extrema aqui. Poxa, por que que eu tenho tanto dragão aqui no meu habitat de terra? Pior que não dá pra eu tirar eles daqui, cara. Esse é o pior. Tudo bem. Vou começar já a avançar na Corrida Heróica com vocês. Antes, na verdade, de avançar... Ah, gente. Pro pessoal que tá perguntando. E aí, Pedro Gantle, você vai focar nas Corrida Heróica? Cara, eu vou pegar Volta 15 só pra ter todos os heróicos, tá ligado? Só pra ter todos os heróicos eu vou pegar Volta 15 e dá ali, mano. Nada mais que isso. Eu não vou fazer muito esforço, não, nas Corrida Heróica. Volta 15 tô tranquilo. Só quero completar minha coleção logo. E tá chegando no final o episódio de ontem. A gente conseguiu um heróico que foi o heróico mais odiado. Quero até agradecer o feedback. Aí, ó. Agora o pato tá aqui. Agora não falta mais... Pô, era... Tava faltando 4. Agora falta 5 por causa desse pato aqui, velho. Que na verdade não é um pato, é uma abelha, mas... Ai, velho. Eu vou ter que conseguir esse pato logo, cara. Vai ser... Vai ter que ser, velho. Vai ter que ser. Tudo bem. Não tem problema. Meu caído, ele vai chocar em 35 horas. Tá um pouco demorado aqui, mas tudo bem. Não tem problema. Deixa ele aí por enquanto. Aqui, eu já tenho que alimentar mais dragões. Vou alimentar esse ovo feliz. Cara, esse é o dragão mais troll do mundo. Olha pra cara dele, velho. Ele gosta... Ele dá risada do seu sofrimento, irmão. É o famoso... Nossa, cara. Não, eu saio da tristeza desse dragão aí. Tudo bem. Vou botar meu rodolfinho na batalha aqui. Pra ele... Pra gente já dar uma avançada na corrida heróica, né? Eu não vou ficar jogando corrida heróica em vídeo. A última vez que eu fiz isso foi na corrida heróica dos youtubers. Agora chega. Eu vou fazer o básico e dá-lhe, rapaziada. Eu vou fazer o básico e dá-lhe nada mais que isso. Não me... Não... Não ficar me questionando. Ah, Pedro Gantle. Mas pega a volta 30, pô. Calma, galera. Isso eu vou fazer lá num futuro distante. Quando tiver com mais ou menos umas 3 mil joias, eu penso nisso daí, beleza? 20 joias pra conta do Pedro Gantle, meu. E aqui, eu vou alimentar quem... Pô, eu não posso gastar muita comida não, cara. Eu tô com 270 milhões. Assim, eu não tô com pouca comida, eu sei. Mas não quero gastar a minha comida. Porque a happy hour da comida tá chegando. O aniversário do Dragon City tá chegando. E, cara... Eu quero testar. Eu quero... Eu quero testar, entendeu? Eu quero testar. Visse? Vamos ver o novo evento que vai ter aqui no Dragon City, meu. Abra potes de mel e colete favos de mel o suficiente para a colmeia da Colônia Nobre. Recrute abelhas de estimação encontrada nas voltas 4 e 8 da Corrida Heróica. Dia 14 ao dia 25 é a Corrida Heróica. Cara, um fato curioso. A próxima Corrida Heróica vai durar só 10 dias. Eu não entendi muito bem. Começa dia 10 de maio e vai até o dia 20. Por quê? Não me pergunte. Não vou saber te responder. Dia 16 ao dia 19 de abril a gente tem esse eventinho... Não lembro que evento que é esse daqui. E aqui o evento do labirinto que a gente já conhece, né, rapaziada? Beleza. Vamos ver as recompensas. Tá. Beleza. Começou o evento do Heróico. Com o Meia Nobre e estão dando a esfera do alta camuflagem. Beleza. Nada mal. Estão dando joia. Isso daqui é bom. Tranquilo. Cara, já teve um evento parecido com esse. Eu tenho certeza que já teve. Olha quem que tá aqui, rapaziada. O Tibi Charlie, velho. Fala dele. Eu já consegui ele repetido. Eu acho que eu vou revocar o que eu tenho. Eu vou fazer isso neste exato momento, cara. Deixa eu ir pra cá. Já vou revocar o meu Tibi Charlie. Caraca, eu tenho 3 Tibi Charlies, velho. Meu Deus. Eu tô duplicando o Tibi Charlie. Vocês não estão informados, cara. Minha tia tá me dando muito o Tibi Charlie, cara. Que que é isso? Eu tô com 3 Tibi Charlies. Meu Deus, cara. Que que é isso? Revoca tudo esses Tibi Charlie aí, cara. Você tá maluco, mano? Não deixa o pessoal vazar. Não vaza esse vídeo pra social point, senão os caras me banham. Eles estão vendo que eu tô duplicando o Tibi Charlie aqui. E eles vão me dar mais de 0 do Tibi Charlie. Pô, eu vou botar 5 estrelas no meu Tibi Charlie, velho. Fala dele. É o nosso famoso Wellington. Quem que é o Wellington, Pedregando? É o nome do meu Tibi Charlie. Aqui a gente tem um Titã. Não quero, obrigado. Eu não quero Titã porque eu já tenho muito na coleção. Aqui estás hablando minha língua, manito. O que passa? Beleza? E por último, a gente tem aqui 120 a 640 esferas do nosso pato. A gente sabe que, na verdade, verdadeira, verdadeira, não vai vir esfera dele, né? Vai vir 120 só e já era. E pode vir aqui o Soldado da Colmeia. Não gostei. E por último, o Dragão Abelha Operária. Também não gostei. É só o heróico mesmo que tá valendo a pena, galera. De resto, aqui a gente só choradeira, mano. Nem temos o que conversar muito, não. Beleza? Tranquilo. Já vou botar mais comida pra fazer. E agora é o momento do entretenimento. Primeiro pra travar meu PC. Beleza. Não travou muito. O PC hoje tá bem, cara. O PC hoje tá dando... Não tá engasg... Tá ligado? Não tá dando aquelas engasgadas, mano? Hoje tá representando em PC. Gente, vem comigo, vem contigo. Alta atenção sendo convocado. Falta um dia. Já vai fazendo o seguinte. Nesse exato momento, já vai nos comentários e fala o meu próximo heróico. Rainha Jodiceia ou Dragão Estelar Nobre? Qual que vocês preferem que eu convoque? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso pra saber. E aí sim vai faltar somente 3, 4... 3, 3, né? 3 heróico porque agora chegou esse daí, né? Brincadeira de maior gosto, meu. Mas tudo bem. Faz parte da vida. Aqui eu vou aproveitar pra fortalecer esse língua aqui. Eu tô com a esfera dele. Eu vou fazer isso. Pega a esfera do Cavernoso. E eu, infelizmente, nesse exato momento, não consigo fazer muita troca heróica pra conseguir o Cripto Nobre, galera. Eu tô com 40 do Cripto Nobre. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Falta quarentinha. Falta mais quarentinha. Falta, então, 8 trocas. 8 trocas e a gente termina o nosso Cripto Nobre e a nossa coleção de heróicos. Caraca, bate até emoção aqui, velho, falando disso. Rapaziada, agora sim, momento de entretenimento do vídeo. Vamos ativar a nossa torre e vamos de batalha. Que ontem eu tava muito bem, eu esqueci de jogar, tá? Desculpa, desculpa, eu esqueci de jogar. Agora eu tô no top 1.262, mas eu vou tentar dar uma melhorada aqui, rapaziada. Eu acho que acredito eu que dá pra dar muito bom. Até porque o Rodolfinho tá amassando. Ah, cara, realmente, é. Ah, cara, a parte de que dava pra eu tá melhor, é claro que dava, né, rapaziada. Aí a gente não pode negar muito, não. Dava sim pra eu tá melhor, mas tudo bem, faz parte da vida. Aqui a gente já leva, torcer pra esse Karma. É, esse Karma não demonstra perigo, tá no level 45. Aí, ó, olha esse Karma, que brincadeira de mau gosto, cara. Lá vai ele de novo, ó, eu vou dar bloqueado. Agora não deu. Pô, enfrentar Karma é um dos maiores problemas do Dragon City, cara. É muito chato enfrentar Karma, porque se ele dá um bloqueado, ele te dá crítico. Aí você já quebra a tela do seu celular, você já taca ele na parede, tá ligado? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Pô, Clash Royale era o dia inteiro fazendo isso, basicamente. Eu perdi uma batalha no Clash Royale, eu já pegava meu... Aí eu amassava e eu não quebrava, né? Porque eu não tinha força pra quebrar meu celular na massagem, assim. Aí eu tacava na parede. Não, tô brincando, gente, eu nunca fiz isso. Por favor, não façam isso. Eu acho que Dragon City é um jogo muito family friendly, né? Eu acho que não é um jogo que te deixa com raiva, o Dragon City. É um jogo que te deixa contente. Olha que joguinho legal. Tem uns matinhos aqui. Aí tem uma arena de fundo. Olha que bonitinho. 51 mil de dano. Esse daí nem tá fazendo cosquinha no meu Rodolfinho, coitado. Esse daí é o famoso humilde, né, rapaziada? O famoso humilde. Ah, irmão, aqui você dormiu, tá? Aqui você dormiu. Não tem muito o que fazer, não. Levamos mais uma batalha pra casa, galera. Fez cosquinha no meu Rodolfinho. Ah, bonitinho, cara, que bonitinho. Qual que é o nome? Qual que é o nome, galera? Bonitinho, cara, bonitinho. Vitória pra conta e eu prometo pra... O Pantoja, mané. Caraca, tem um mercado na minha cidade que chama Pantoja. Será que ele tá me perseguindo, mano? Será que ele quer que eu vá comprar legumes, verduras no Pantoja? Caraca, na sua cidade também tem um Pantoja, rapaziada? Eu sei que em toda cidade tem um Walmart. Não, na verdade, isso é nos Estados Unidos, né? Toda cidade tem um enxuto. Enxuto tem em toda cidade, cara. Na cidade de vocês tem um enxuto aí? Ao menos que talvez você more no Acre. Mentira, eu não vou fazer piada com o Acre, senão eu vou ser cancelado. Por mais que eu também não... Não vou ser cancelado, né, cara? Quem que assiste meus vídeos? Ninguém. Cancelado eu não vou ser, mas não vão fazer piada com o Acre, não. Deve ter alguém aí dos comentários que assiste e é do Acre e vai falar Ai, meu, eu sinto ofendido, meu. O que passa? Marcos Chajnaf. Marcos, eu posso dar uma analisada, né? Dá uma analisada. Calma, eu não sei se eu levo essa batalha não, cara. Esse Ardente Antigo, ele tá perigoso. Cara, eu tenho um Ardente Antigo 5 estrelas. Eu podia muito botar ele no level 70 5 estrelas. Level 70, né? 5 estrelas já tá. Podia muito botar ele no level 70, mas eu vou me conter e eu vou esperar essa Repair de Comida. A hora que chegar a Repair de Comida, eu boto ele no level 70, porque o Odolfinho e ele no time vai ser bom. Vai ser muito bom, cara. Vai ser muito bom. Vai ser bem melhor da situação que tá atualmente. E aqui já era. Mas é um dragão forte, cara. É um dragão forte. Ele não tem elemento vento como elemento principal. A principal peça fundamental aqui dessa arena, galera, é você não ter... Um Zezinho, uma Katrina no seu time. Por quê? Porque eles vão tomar crítico pra todo mundo. E aí fica de brincadeira. Nossa, eu tô com muita vontade. Alguém me segura, na moral. Alguém me segura. Nossa, que vontade de enfrentar esse cara, velho. Só porque ele tem esse dragão inspetor. Pelo entretenimento. Vamos pelo entretenimento. Vai dar ruim isso. Vai dar ruim. Meu Deus, é dois VIP míticos, Pedro Gantle. O que você tá querendo fazer, cara? Me conta. Cara, vai dar muito ruim. Mas muito ruim isso. Ai, cara. O Pedro Gantle gosta de passar vergonha em público, né? Vai ler na... Ai, ele começou atacando. Isso não foi bom. Ai... Eu não sei por que que eu... Eu sei que eu vou perder essa batalha. Eu não sei por que que eu comecei ela, rapaziada. Não me pergunte. Não comece uma briga sabendo que você não vai ganhá-la. Fez sentido? Mandei, hein? Mandei o papo agora, hein, rapaziada? Mandei... Vai, Catrina. Pelo amor de Deus, Catrina. Leva, por favor, cara. Tá. Tá. Vem logo a Rainha da Floresta que eu já levo isso daqui. Beleza. Vem o inspetor. Ela é fraca. Esse daqui é... É dois palmitos aqui pra levar ele. Vocês conhecem essa frase, galera? Dois palmitos pra levar isso daqui. Tá bom. Puts, cara. O Zezinho, ele não leva. Ai, o Zezinho, ele não leva. O Zezinho, você tá passando vergonha nessa partida. Desde o início, do começo. Começou. Cara, tá passando vergonha. Harley Quinn. Opa, meu Zezinho. Tem crítico. É, mas aqui ele dá crítico. É, meu Zezinho, ele não é muito forte perto de um dragão desse. Respirou, respirou, respirou. E levamos a batalha pra casa. Olha só, o Zezinho. Hoje tem janta garantida. Hoje a janta tá garantida. O Rodolfinho pescou um peixe agora pra nós. Três peixes, né? Nossa. Hoje tem janta na mesa, tá? Esse daqui eu pulo agora que eu não tenho no time. Ai, irmão. Ele poder está aqui. Ai, irmão. Na moral, cara. Você tá me contando uma piada. No mínimo, né? Que passa, mano? Achas mesmo que vai ganhar o D-Pedro Grande, mano? Pô, aqui é nosso, rapaziada. Aqui é nossa asfixia. Caraca, eu não sei se eu ganho essa batalha, tá? Eu comecei tudo na... Eu tô criando expectativa lá em cima. Só que, na verdade, talvez eu perca essa batalha. Existe muito assim, muito que eu perca. Tá, recuperamos vida. Meu Deus, os outros dois no meu time é inútil. A gente tem que pensar por esse lado. Vai, aeroplanador. Dá seu golpe, mulher. Aqui, 39 mil de... Ai, cara. Isso aí. Isso aí. Muito bem. Muito bem jogado. Amassou. Beleza. Cara, eu vou fazer a boa. Fertilidade. Eu gostava de você, na época de você... Ah, a fertilidade. Você não vai levar. Ah, ele levou. Tá bom. Tá bom. Se ele não levar, você ia ficar chateado. Agora, a gente leva a batalha pra casa. Porque eu tenho o Rodolfinho. Eu tenho asfixia. Eu tenho recuperação de vida, mano. E levamos todas as batalhas. Até as do entretenimento. Eu achei muito que eu ia perder a batalha. Nossa. Esse dragão, ele não deixa a gente respirar, cara. Meu Deus. Eu tive um mini ataque cardíaco. Porque se ele ativa de novo aquela habilidade, ele ganha de mim facilmente. Levamos todas pra conta. Tamo top o quê? Tamo top o quê? Tamo top o quê? Cadê? 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 437. Ah, deu uma melhorada, vai. Deu uma melhorada. Eu vou tentar pegar top 100 até o exato. Caraca, que cara bonito. Borden Lens? Você tá casado, irmão? Caraca, cara bonito, meu. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Só ele tem foto mesmo, né? Ah, não. Temos aqui o Zack Snyder. Caraca, estilem Zack. Gostei da sua foto, cara. Caraca, mas só tem Xing Ling aqui, cara. Cadê um Brazuca aqui representando com a foto do Flamengo? Do Palmeiras, sei lá. Rapaziada, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Vamos lá, focar nessa corrida heróica. Fala se você vai focar aí nos comentários. Me conta tudo que eu quero saber, beleza? Rapaziada, eu vejo vocês no próximo vídeo, numa próxima live. Valeu, valeu, abraço. Foi, galera. Tchau, tchau, tchau.